Não quero mais ouvir quem diz Que o amor é só pra ser feliz Angústia ou paz, prazer ou dor Eu quero é mais, morrer de amor Eu quero amar demais, sem poupar coração Que pra mim o amor que apraz é uma louca paixão Um amor só satisfaz, além da razão Não quero mais ouvir quem diz Que o amor é só pra ser feliz Angústia ou paz, prazer ou dor Eu quero é mais, morrer de amor Eu quero amar demais, sem poupar coração Que pra mim o amor que apraz é uma louca paixão Um amor só satisfaz, além da razão Eu quero amar demais, sem poupar coração Eu quero amar demais, sem poupar coração Que pra mim o amor que apraz é uma louca paixão Um amor só satisfaz, além da razão Não quero mais, sem poupar coração Não quero mais ouvir quem diz Que o amor é só pra ser feliz Não quero mais ouvir quem diz Que o amor é só pra ser feliz Eu quero amar demais, sem poupar coração Eu quero amar demais, sem poupar coração Eu quero amar demais, sem poupar coração Eu quero amar